Correspondência oficial. Bom, as questões são questões simples. Já falei para vocês, quando cair correspondência oficial no edital, se prepara porque você vai ter lá na prova entre 5 a 6 questões de correspondência com 25 questões de português. Isso significa dizer que... Qual é o percentual? 5 questões de 25. Se forem 20, é 25% da prova com correspondência oficial. Se for de 25, 25, 20% da prova de língua portuguesa para correspondência oficial. É muita coisa. É um pezinho bom, né? Para um conteúdo que é um conteúdo que não é um conteúdo que se aprende, é um conteúdo que se decora. Então, assim, nós temos que tentar fazer o máximo de questões relacionadas à correspondência para nós identificarmos quais são os conteúdos que mais são apresentados na prova. Então, é isso que a gente tem que procurar fazer, procurar analisar. E a INSS, já falei com todo mundo, caiu correspondência oficial no edital. O que é que nós vamos fazer? Fazer questão. Não é nem estudar, porque estudar correspondência oficial, você faz assim. Você pega o manual de redação oficial da presidência da República e tenta ler. Aí você lê a primeira vez, lê a segunda vez, lê a terceira vez, lê a quarta vez, a quinta vez. Não entende, porque não consegue pôr em prática o que eles estão perguntando. Então, o legal é você baixar a prova e tentar fazer na prova as cinco questões de correspondência oficial que estão lá nas provas anteriores. Tem o Questões de Concurso, que é um site bem bacana, com questões para concurso público. Então, coloca lá a correspondência oficial. E aí, gente, é só... Vocês vão ver o quanto é repetitivo mesmo o conteúdo que eles acabam cobrando. Mas vamos lá deixar de conversinha e vamos fazer a primeira questão. Eu deixei na própria ordem da prova para não haver alteração, não haver modificação, tá? Da estrutura. Não, Carlos, às vezes, parece que não está entre nós. Carlos, olha aí você, meu filho, é uma pessoa bem solta. Deixa eu te dizer, eu falei isso, que tem um ditongo no lugar errado. Ou aí, seria um hiato, né? E aqui falta um i, que eu corrigi aqui, tá? Vamos lá. Julgue os itens, perdão, julgue os seguintes itens de acordo com as prescrições constantes no manual de redação da Presidência da República acerca das características formais, linguísticas, das correspondências oficiais. Gente, um enunciado desse, é para deixar a pessoa no meu balado, bonito, né? Aí você lê, diz assim, não entendi nada do que ele vai pedir exatamente. Qualquer coisa relacionada à questão estrutural, mas não somente, olha, questão estrutural são as características formais, a estrutura. Mas quando ele fala sobre linguísticas, ele também está tratando de correção gramatical. Lá no manual de correspondência de redação oficial da Presidência da República, você tem uma grande parte voltada para concordância, regência, pensando em regência, o uso adequado da crase, ortografia, acentuação, pontuação. Não é somente a estrutura, ok? Mas quando nós vamos estudar correspondência, nós temos que analisar estrutura, vocativo, enfim. Em um ofício, informações relativas ao remetente, tais como nome do órgão e ou do setor a que ele pertence, endereço postal, telefone, endereço de correio eletrônico, são obrigatórias e podem ser apresentadas no cabeçalho ou no rodapé do expediente. Para vocês isso está correto ou incorreto? O que é que ele chama de rodapé? Ele não está falando que o rodapé é exatamente aqui. Ele está falando que o rodapé é o final. O final da apresentação. Eu vou até abrir o manual que nós abrimos na semana passada, e eu achei que foi muito interessante a abertura, porque aí vocês conseguem visualizar também como a estética é apresentada. Essa questão é uma questão que parece que tem uma pegadinha aí, quando ele fala, são obrigatórias e podem ser apresentadas no cabeçalho ou no rodapé, porque você fica confuso com isso, com essa possibilidade. e com essa possibilidade. Vamos, manual. A redação aqui, já está aqui. Aqui foi o que nós abrimos. E ele está tratando do ofício. Não podemos esquecer do seguinte, e anotem isso, existe o documento, existem os documentos padrão ofício, que não é somente ofício, tá? O padrão ofício é o memorando, é o próprio ofício. O padrão ofício é uma coisa. O ofício é uma outra coisa. Deu para entender direitinho? Beleza. Vamos aqui para... Padrão ofício é o aviso, o ofício e o memorando. Esses três são padrão ofício. Mas eu tenho aqui a diagramação, a definição e finalidade, a forma e estrutura também do ofício, que se diferencia um pouco da estrutura e diagramação do memorando. Estamos na 13. Na página 13. Repita. Padrão ofício é como se fosse um gênero. e o ofício é um tipo. Deu para entender? Está dentro do gênero. Três. Quatro. Oito. Já estou em oito, nove. Eu sou míope para... Eu estou em dezenove. Estou olhando isso aqui. Eu estou... Estou olhando certo, né? Que susto. É porque na página 19 aqui em cima, é porque você tem a apresentação, o índice, enfim, né? É a quantidade de folhas. Onze. Doze. Esse aqui, né? Essa aqui. Vamos... Vamos aqui fazer a leitura. Forma de diagramação. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Dá para enxergar direitinho? Qualquer coisa eu volto para cá, né? O documento padrão ofício, os documentos, devem obedecer a seguinte forma de apresentação. Utilizar fonte times, tamanho 12 no texto geral, 11 nas citações, e 10 em rodapé. Boa noite, querido. Para símbolos não existentes na fonte times, pode-se utilizar as fontes símbolos. É obrigatório constar a partir da segunda página, o número da página. Olha, isso aqui é uma pergunta possível. Porque eles são tão inuciosos, sabe? Nas perguntas que eles podem vir a cobrar, que eles podem dizer assim, o documento padrão ofício deve ser enumerado desde a primeira página. Verdadeiro ou falso? Falso. Aqui é quase que uma informação de rodapé, não é? Pegou? Um momento só, Ania. Mande um zap para a Nisse, para ela trazer mais, que eu só trouxe alguns, por favor. Poxa, o problema é esse, né? Nós vamos dar uma analisada em todas as observações do padrão ofício, para nós chegarmos à questão, porque isso aí é uma questão de diagramação do documento ofício. Aqui a gente vai analisar o padrão ofício, que vai servir para o aviso, o memorando e o próprio ofício, tá? Aí você tem o início de cada parágrafo, deve ter um texto, aqui é a questão de distância, isso eles não tendem a cobrar, eles não tendem a perguntar, porque é uma pergunta muito boba, essa, não é? Eles não tendem a perguntar, mas essa aqui é uma forte possibilidade de pergunta. Então, coloca uma observação. O padrão ofício é numerado a partir da segunda página. Cadê você? Tô na certa? Cadê? 12. Deve ser utilizado um espaçamento simples, não deve ter abuso do uso de negrito, mas aqui é uma questão de lógica, a impressão dos textos deve ser feita em cor preta, a questão de lógica também. Todos os tipos de documentos do padrão ofício devem ser impressos em papel A4, ou seja, 29, 19 centímetros. E isso aqui também é muito específico, eu nunca vi sendo cobrado. Utilizado o formato de arquivo. E aqui você vem para as observações específicas do tipo. Nós vimos a questão do gênero. Agora nós vamos ver a questão do tipo. Aviso e ofício. Qual é a definição e a finalidade? Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. O problema é esse praticamente. Nós temos que... É algo que eles podem cobrar. É algo que eles podem cobrar. Eles podem dizer que o aviso e o ofício são idênticos. Não são idênticos. Eles são diferentes. Então é isso que a gente tem que... Esse tipo de observação mais renunciosa na parte estrutural de comunicação oficial é que a gente tem que pegar mesmo forte. Eles não são idênticos, mas eles são praticamente idênticos. Só que na nossa cabeça, mesmo quando lá na questão tem o padrão, o ofício de aviso, o aviso e o ofício são praticamente idênticos, na nossa cabeça, pelo menos na minha, mas na de vocês, estaria correto ou incorreto? Mesmo com praticamente? Na nossa cabeça leiga do que é um aviso e do que é um ofício, eu diria, se não soubesse qual é a diferença, eu diria que não são nem praticamente idênticos. Eles não são idênticos e eles não são praticamente idênticos. Porque na cabeça de uma pessoa que não lida no cotidiano com a questão do ofício e do aviso, acha que o aviso é uma coisa mais simplesinha, não é? E o ofício é algo mais pomposo. Então, normalmente, o que acontece com o candidato que não está preparado para responder a uma questão desse tipo? Ele vai julgar que não são idênticos e ele vai julgar que eles também não são praticamente idênticos. Perceberam qual é a pegadinha? Quando eles pedem a comparação entre o aviso e o ofício. A única diferença, e aqui é algo bem interessante se pontuar, entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Olha que pergunta super possível de ser cobrada. O aviso é expedido por quem? Ministros. E olha, hierarquicamente para autoridades da mesma hierarquia. Então, estou te avisando, para o cognitivo funcionar bem, a gente pode pensar no seguinte, olha, eu sou igual a você, somos pares, então eu só estou te avisando, eu não estou te pedindo nada, eu estou te comunicando, eu estou te avisando. Então, você vai ter aviso para ministros de Estado, para autoridades da mesma hierarquia. Enquanto o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Detalhezinho bem marcado esse aí, não é não? Daqui a pouco eu pego para você, viu? Olha, forma e estrutura. Quanto à sua forma, aviso e ofício segue o modelo padrão ofício, com acréscimo do vocativo que invoca o destinatário, seguido de vírgula. Aí, aqui nós temos os exemplos. Excelentíssimo, senhor presidente da República, senhora ministra, senhor chefe de gabinete, devem constar no cabeçalho ou rodapé, olha aqui a nossa resposta, do ofício, as seguintes informações do remetente, nome do órgão, não é isso que ele está perguntando? Nome do órgão, o setor, o endereço postal, o telefone e o endereço do correio. olha, devem constar no cabeçalho ou no rodapé. Quem me chamou? Alguém falou comigo? Não, né? Isso aqui, portanto, está verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Agora, me digam uma coisa, se você não faz a questão, se você só ler isso aqui, fixa, fixa não, porque você vai ler em sequência. Você não vai fazer a leitura para fazer a questão, você vai fazer a leitura em sequência do conteúdo. Então, é super importante fazer as anotações que nós vimos acerca do ofício e do aviso, coloca aí aqui, tá bom? Eu vou só descer, porque eu trouxe insuficiente o material, vou descer só para pegar o dele. Você pode? Tá, pede para mim se eu deixei alguns lá, mandar todos os que eu deixei, se ela não produziu mais, pede para ela produzir mais uns cinco, tá bom? Obrigada, viu? Vamos, vamos lá, essa aqui, portanto, está verdadeiríssima, mas, gente, olha, quem não se prepara para isso aqui, na hora da prova, mas dá um desespero, porque você não sabe para onde correr, você fica, eu costumo brincar com os alunos, se você contar até cinco e nada vinha à sua cabeça, siga a sua vida, você fica olhando e aprecia, é uma obra de arte. Vamos para a próxima questão, na próxima questão, vou voltar aqui para o slide, na próxima questão, você tem, o telegrama é uma forma de comunicação oficial que, por ser dispendiosa e tecnologicamente ultrapassada, foi substituída integralmente por formas de comunicação mais modernas, econômicas e rápidas, como o fax e o correio eletrônico. Por que errado? gente, porque o telegrama ainda é utilizado, é, e ainda é o tipo de correspondência para determinados processos, é o tipo de correspondência indicado, a única que vale, aí você tem o integralmente, esse integralmente é o problema da questão, não é? Então, essa aí está falsa, é problemática ela? Não, porque você lê e você diz assim, não, gente, ainda se fala sobre telegrama, não é? Então, não foi integralmente, não. Eu acredito que é porque a tecnologia do telegrama ela é mais difícil de ser, eu acredito, não é? De ser alterada. Então, o correio eletrônico, ele consegue, ainda ser alterado, você pode hackear, enfim, e o telegrama não, você não vai conseguir hackear o telegrama, então fica mais seguro. Até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda é assim que acontece, os acidentes de trânsito, eles não poderiam ter como prova foto digital, porque uma foto digital ela pode ser alterada. Então, como ela pode ser alterada, não era permitida a apresentação de foto digital. Não sei se mudou, porque hoje você ter uma fotografia por meio do filme, não é? Fotográfico, é muito mais complicado. Então, eu acho que deve ter modificado isso, mas há uns oito anos, eles não aceitavam como prova. e aí você tem a questão dezoito que foi anulada. Vamos tentar ver porque que ela foi anulada. Vocês não tinham marcado o que? É verdadeiro ou falso? não é? Não é essa a questão? Ó, eu falei pra vocês, eu falei pra vocês que o fechamento do Atenciosamente e Respeitosamente praticamente vai estar em qualquer prova que vocês forem pegar de correspondência oficial. cai demais. Aí por que que foi anulada? Por quê? Atenciosamente é quando você encaminha correspondência para indivíduos de mesma hierarquia. Respeitosamente é quando você encaminha uma correspondência para um indivíduo de hierarquia superior. Mas vejam só, duas hierarquias superiores eles podem utilizar vossa excelência entre eles, não podem? Um que seja uma hierarquia inferior vai utilizar também vossa excelência. Então indicar o Atenciosamente vai depender justamente da hierarquia. É uma questão mal formulada e é uma questão que foi formulada que foi anulada por total falta de atenção na minha opinião de total falta de atenção da banca examinadora. Porque qualquer pessoa que responda a 20 questões de correspondência oficial só 20 questões de correspondência oficial vai olhar isso aqui e vai dizer que depende isso não pode estar nem correto nem incorreto. Deu para entender direitinho? Beleza, né? Questão anulada da hierarquia. Em termos de cargos e ele não diz isso. Ele não tem essa indicação. Excelente explicação, Cíntia. Excelente. Pena que nunca teve o áudio mas foi excelente a explicação para um recurso. Então possivelmente entraram com recurso contra essa questão e realmente não tem como fugir, né? Questão 18, portanto ela foi anulada. Questão 19 vocês marcaram verdadeiro ou falso? Marcaram falso? verdadeiro Jairo não marcou nada nem se atreveu mas você está percebendo que não tem nada a ver com aquelas regrinhas que é coisa mesmo boba gente coisa boba gente é um negócio obrigada amor Bárbara até agora não chegou quero saber porque que ela que ela está atrasada mas Bárbara sempre chega tarde como é que ela não chega quase ao final da aula tadinha vamos lá o trecho a seguir é adequado para figurar como o parágrafo inicial de um memorando que encaminhar peraí tem alguma coisa errada na minha leitura não tem alguma coisa errada nessa eu fiz um print da é não tem alguma coisa errada na estrutura mesmo do denunciado mas deixa eu ver o trecho seguir é adequado para figurar como o parágrafo inicial de um memorando que só pode ser encaminhar documento com o cuja remessa tenha sido solicitada encaminham para conhecimento cópia do memorando número 12 barra 2015 do setor de informática a respeito do plano de reorganização interna desse setor desculpa o que vocês dizem em relação a isso verdadeiro ou falso ou pula quem tem coragem de pular depende vamos dar uma olhadinha no memorando vamos fazer isso memorando padrão ofício é o próximo né a gente falou na hoje é a que coisa vem a dinamina é porque você tem dois aí deixa eu deixa eu fale novamente para o pessoal entender vocês entenderam os meninos não porque os meninos não estavam tá a gente faz toda sexta-feira análise de provas então toda sexta é uma prova diferente questões diferentes para a gente ir treinando esse material inclusive já está no portal foi o que eu falei logo no início da aula quem quiser dar uma olhadinha tá lá e aí para vocês perceberem o quanto é repetitivo o que que eles vão cobrar em correspondência oficial basicamente ofício aviso memorando aí nós tivemos uma questão na aula passada que tratava justamente do memorando como é que o memorando ele vai ter um vai ser vai ter um despacho né ele tem que não pode ser uma cópia do memorando tem que ser no próprio memorando aí ele está aqui apresentando o início do parágrafo e aí a gente vai ter que dar uma olhadinha de qualquer forma como é que é esse início do parágrafo com essa observação nós já conseguiremos identificar que a questão é falsa mas mesmo assim vamos dar uma olhadinha no início do parágrafo no início do parágrafo vou fazer a mesma coisa que nós fizemos com o aviso dar uma analisada em tudo relacionado ao memorando tá o memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas administrativas de um mesmo órgão que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes isso aqui é importante para a identificação do memorando é super importante olha o que ele está falando entre unidades administrativas de um mesmo órgão porque ele pode dizer de órgãos diferentes e não é tem que ser de um mesmo órgão trata-se portanto de uma comunicação de uma comunicação eminentemente interna gente essa pergunta é recorrente se é interna se é externa se pode ser externa então o que vocês vão anotar aí o memorando é um tipo de comunicação para um mesmo órgão unidades administrativas de um mesmo órgão e é uma comunicação eminentemente interna interna deu para entender direitinho? ok pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para exposição de projetos ideias a serem adotados por determinado setor do serviço público sua característica principal é a agilidade a tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos para evitar desnecessário aumento no número de comunicações os despachos o que a gente estava falando os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e no caso da falta de espaço em uma folha de continuação esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado assegurando maior transparência a tomada de decisões e permitindo que se estourir o andamento da matéria tratada no mesmo cadê? no memorando então se você faz uma cópia encaminha uma cópia o que vai acontecer? se eles quiserem burlar o processo eles encaminham uma cópia e indicam que perderam o original deu pra perceber? é um novo documento essa cópia então não pode acontecer isso perfeito o que você expôs trazendo a observação da aula passada a questão da forma e da estrutura quanto a sua forma o memorando segue o modelo do padrão ofício com a diferença de que seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa o senhor chefe do departamento de administração ao subchefe para assuntos jurídicos essa é uma outra observação que pode vir a ser cobrada você pode ou não deve ou não colocar o cargo que o elemento ocupa obrigatoriamente deve apresentar aqui eu acho que a parte estética tem que colocar o cargo no memorando tem que colocar o cargo por quê? porque é uma questão de lógica porque a gente não pode esquecer que o memorando o memorando é para setores administrativos distintos de um mesmo órgão então se são setores distintos eu preciso saber qual é a pessoa que está sendo que está representando que está comunicando aquela informação e qual é o cargo que essa pessoa está ocupando no setor que ela representa é uma questão de lógica na aula também e isso é repetitivo é possivelmente perto do concurso do INSS eu volte a dar essa aula de quase uma desse oficial com outras questões porque é um tipo de conteúdo que se você para de fazer exercício esquece não tem jeito então perto ali da prova a gente volta a fazer mais uma bateria com novas questões mas o que a gente tem que sinalizar bastante a numeração do memorando é a coisa mais importante é para agilizar o processo de encontrar o documento você está procurando o documento vai ficar olhando a data do documento se foram expedidos sem documentos vai olhar a data não tem que ser primeiro o número e olha com a sigla de memorando e o número do memorando porque isso agiliza o processo você consegue até arquivar melhor o processo tem alguns concursos que cobram para nós arquivologia é massa gente arquivologia vocês já tiveram alguma aula de arquivologia gente é massa demais mal cara de Ana Paula estou falando sério você aprende você aprende inclusive eu queria muito eu queria muito que eu queria muito que houvesse no mercado um profissional de arquivologia que organizasse os documentos do seu computador porque as vezes você perde meio a tantos documentos então como é que cataloga as passas os arquivos as subpassas como é que você pode agilizar esse processo isso é um procedimento que a arquivologia também abraça entendeu então assim como eles quando eles apresentam isso aqui o arquivista ele consegue localizar e localizar e guardar o documento de uma forma mais ágil então a numeração lá e a data do lado direito vamos lá deixa eu fazer uma coisa aqui antes que eu acho que ficou pequenininho mesmo Nisse falou assim está tão pequenininho eu falei assim deixa assim mesmo ah eu vou aumentar o pessoal agora está eu aumentando Nisse estava certa vamos vigésima na questão vocês marcaram verdadeiro ou falso aí é uma cisão né o negócio ficou complicado porque alguns marcaram verdadeiro ficou meio a meio eu acho meio a meio vamos ver o gabarito oficial é raro mas nós podemos combater esse gabarito e apresentar um recurso póstumo a mensagem é uma modalidade de comunicação oficial que segue o padrão ofício até Jairo que disse que não sou vota quais são os documentos padrão ofício aviso ofício e memorando então ele chama lá mensagem devendo ser apresentados no local da identificação aí você já mata a questão você não tem mensagem como tipo de padrão ofício ponto gente e é uma coisa muito bonita quando acontece o seguinte quando você vai fazer a prova e você vê exatamente a questão você trabalhou em sala e aí o professor aí você diz que o professor poxa professora Rose só pra me achar né professora Rose adivinhou todas as questões mentira bicho não adivinhou não o que a professora fez apresentou o que mais recorrente e aí evita que a gente perca tempo porque gente é muita perda de tempo olhar aquilo tudo é muito chato tá um porre eu falei pra vocês que eu não gostava de dar aula de correspondência oficial não suportava aí eu descobri a beleza de dar aula de correspondência oficial fazendo questões de correspondência oficial aí se torna mais divertidinho é mais gostoso e aí